E tem uma história que você apagou uma vela de bolo com seu cabelo. Conte essa história pra gente. Foi nesse aniversário, Gustavo, tá vendo? Eu falei que eu não posso beber. Não, a pessoa bebe só da carada, né? Do nada, a vela não apagava. Eu soprando, soprando o trem, não apagava. O que me veio na cabeça, dava uma cabelada na vela. Você deu uma cabelada na vela e a vela apagou. Apagou. Sujou tudo de chantilly o cabelo, aí eu fui lá lavar na piscina e depois, logo em seguida, foi onde eu pulei na piscina. Foi onde você se jogou na piscina. Isso. Meu Deus.